Orfãos do sonho, Brasil, busquem os restos nas sobras da vida Nas cinzas da esperança, as brasas da chama que nunca apagou Venha inventar um novo país, colar pedaços de sonhos de amor Pássaro escuro e espadas de fogo, que os anjos voçam aos fortões do paraíso Venha inventar um novo país, colar pedaços de sonhos de amor Venha inventar um novo país, colar pedaços de sonhos de amor